Ata meu doce amor, ata meu terno afeto, Tu tem a fragância, o emplendor, o perfume da flor, do meu sonho de lento. Ata meu ideal, ó minha inspiração, Tu és o meu caso banal, Que falsidade final, dentro em meu coração. Quando vi teu perfil, quando vi teu olhar, Eu te achei tão gentil, linda caixa infantil, toda luz do luar. Desde logo eu te amei, desde logo eu te gui, Olha o que eu adorei, desde que acho e que sei, que quem ama é feliz. Ata meu coração, Tu tens risonho, Pois só tem fingido, desde o dia em que vi resplender, O teu ser e sorrir ao meu sonho. Mas ata, como é sereno teu olhar, É o santo elixir do meu doce porvir, Meis a luz que me puso a adorar. Ata meu ideal, Ata meu ideal, ó minha inspiração, Tu és o meu casco banal, Que falsidade final, Dentro em meu coração.